Além de zerar a alíquota de importação para produtos médico-hospitalares e aliviar o IPI sobre produtos nacionais e estrangeiros usados no combate ao COVID-19, o governo brasileiro vai investir bilhões de reais em ações para amenizar os impactos na economia. O Congresso Nacional aprovou o Auxílio Mensal para Microempreendedores Individuais, Trabalhadores Informais e Desempregados. 600 reais por mês pelos próximos três meses, podendo chegar a 1.200 reais para mães de família. As parcelas de março, abril e maio dos tributos federais do Simples Nacional foram adiadas para outubro, novembro e dezembro. O recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço também foi adiado. Os meses de competência março, abril e maio podem ser pagos em até seis parcelas, com vencimento no sétimo dia de cada mês, a começar por julho de 2020. Se o assunto for imposto, lembre de sempre procurar seu contador. Os escritórios de contabilidade estão monitorando a situação e podem dar todo o suporte ao empresário. E fique atento às ofertas dos bancos. O Ministério da Economia e Banco Central anunciaram medidas para facilitar a renegociação de dívidas e alguns agentes financeiros já adiaram por 60 dias o pagamento de parcelas de empréstimos. Também tem crédito novo. O Banco Central abriu uma linha emergencial de 40 bilhões para financiar o salário de trabalhadores de pequenas e médias empresas por dois meses, com limite de dois salários mínimos por funcionário e garantia de manutenção do emprego. Lembre que todo empréstimo exige a avaliação do seu score de crédito. Essa pontuação é usada pelo mercado para avaliar se você é bom ou mal pagador. Então cuide do score da sua empresa. Além disso, para conseguir crédito novo, você precisa apresentar garantias. Elas variam de acordo com a regra de cada banco, mas em geral, o empresário pode apresentar imóveis, máquinas e equipamentos, veículos e avalistas, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, ou mesmo um fundo de aval. Uma opção de garantia é o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas do SEBRAE, O FAMP, que garante até 80% do valor da operação de crédito. Num empréstimo de R$ 100 mil, por exemplo, se o banco pedir R$ 100 mil em garantias, o FAMP cobre até R$ 80 mil. No fim, vão sobrar R$ 20 mil que podem ser cobertos por um carro popular que esteja no seu nome. Pesquise quais instituições estão aptas a operar com o FAMP e conte com o SEBRAE nesse momento. Quando o coronavírus passar, o país continua. E com a força dos pequenos negócios, o Brasil vai se recuperar. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro.